Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, mais uma vez um vídeo aqui um pouco mais viajado, não vou trazer nenhuma solve, nenhum tutorial. Vai ser mais um vídeo aqui viajando da maionese. Similar àquele que eu fiz sobre como que funcionam as memórias humanas e o procedimento de você aprender um novo algoritmo. Como que você faz para o conhecimento que está aqui no nosso mundo se fixar na sua memória de longo prazo. E hoje eu também vou fazer um vídeo mais reflexivo. Eu vou meio que detalhar o significado da palavra cubista. Então esse é o termo que a gente utiliza quando a gente quer se referir a uma pessoa que resolve puzzles. Não necessariamente cubos, pode ser piraminks, megaminks, etc. Então independente do formato do puzzle, a gente usa esse termo aqui cubista. Mas será que a gente pode utilizar esse termo para designar todo mundo? Será que existem diferentes categorias que englobam aqui essa palavra cubista? É o que eu pretendo passar aqui durante o vídeo. Bom, eu vou fazer uma analogia aqui com jogador de futebol. Se você escuta esse termo, jogador de futebol, você imagina que é uma pessoa que joga futebol. Bom, para começar aqui já existem vários tipos de futebol. Tem o futebol de campo, tem o futebol de salão, o futebol de areia, tem o PES, o FIFA, o Ening Eleven. E aí, uma pessoa que joga o PES, ele é o jogador de futebol? Além de você ter vários tipos de futebol, vamos pensar que a gente está falando aqui do mais tradicional, né? O futebol de campo. Então no futebol de campo você tem o goleiro, uma posição que você pode pegar a bola com a mão. Você tem o zagueiro, que seria o responsável por defender aí o time. Você tem o jogador de futebol de meio campo, ou os volantes, né? Que tantos podem atacar quanto defender. Você tem aqui o lateral, lateral esquerdo, lateral direito. E aí, para fechar aí as posições mais famosas, você também tem o atacante responsável aí por chutar a bola para o gol adversário. Bom, além disso, você também tem o técnico. E aí, o técnico seria um jogador de futebol? Não, né? Mas ele faz parte do time. E o trabalho dele também influencia no resultado da partida. Além disso, você teria o árbitro, que também não é um jogador de futebol, mas está no campo. E o trabalho dele também influencia no resultado da partida. E viajando mais na maionese ainda, você teria comentaristas, esportivos, jornalistas, os próprios torcedores. São todas pessoas que englobam aí o mundo do futebol, mas não são jogadores. Feito essa analogia inicial, eu vou voltar aqui para o termo cubista. Por exemplo, uma pessoa que vende cubos e puzzles. Essa pessoa pode se denominar cubista? Ou será que a gente tem um outro termo melhor que se aplica nesse caso? Talvez vendedor cubista? Bom, não sei. Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas eu vou dar uma viajada legal aqui. E eu vou mostrar para vocês aí as principais categorias de cubistas que eu entendo que existam. Nós vamos começar aqui com os criadores de puzzles. Sem ele, não faz sentido ter nenhuma outra categoria. O mais famoso de todos, com certeza o Erno Rubik, pai criador aqui do cubo 3x3 tradicional. Aqui a gente pode colocar também um alemão chamado Uwe Meffert, que foi o criador do Pyraminx, do Scooby, Scooby Diamond e outros puzzles. Existe um canal aqui do YouTube chamado Nathan Wilson, que ele é um cubista, que também desenvolve novos puzzles. O canal dele é excelente. Recomendo muito que você vá lá dar uma visitada para você ver ele criando uns Megaminks viajados em formato de foguete, uns cubos impossíveis. É bastante legal. E todos os canais que eu vou citar daqui para frente do vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, se caso você quiser dar uma conferida. Na mesma linha de raciocínio aqui do Nathan Wilson, tem outro canal chamado Puzzle Building 101. Também é simplesmente fantástico. Então, além de resolver puzzles, o cubista em questão também cria novos puzzles. Eu ainda não cheguei nesse nível, quem sabe algum dia. A segunda categoria aqui que eu vou listar são as pessoas criadores de métodos de resolução. Então, essa primeira aqui são os gênios que criam. Essa segunda categoria são pessoas que não criam puzzles, porém, criam métodos para resolver esses puzzles. Acredito que a mais famosa de todos é a própria Jessica Friedrich, desenvolvedora do método Friedrich. Em seguida, podemos listar aqui Lars Petros, criador do método Petros. Inclusive, uma curiosidade, tanto a Jessica Friedrich quanto o Lars Petros desenvolveram seus métodos entre 1981 e 1983 de forma independente. Um não conhecia o trabalho do outro. Aqui podemos citar também o Gilles Hu, criador do método Hu. E por último, aqui o Zibigniew Ziborowski, um pouco difícil de pronunciar, mas é um polonês criador do método ZZ. Então, a primeira fileira aqui é que as pessoas criam esses puzzles. A segunda, eles desenvolvem métodos de resolução desses puzzles. E a terceira categoria aqui, eu vou colocar as pessoas responsáveis por ensinar esses métodos, né? Transformar isso em uma... talvez um método que é um pouco mais complexo, em uma forma mais simples, para as outras pessoas conseguirem assimilar. Bom, vou colocar o primeiro aqui da lista, o Renan Serp, a pessoa que me ensinou a resolver o Cubo Mágico aqui, lá da época que eu aprendi. Vou colocar também o Rafael Sinota, a pessoa que tem o maior canal de Cubo Mágico do mundo, com mais de 1.100 vídeos. Vou citar aqui a Ana Beatriz Marinho, uma cubista aí que tem um dos melhores canais para você que está tentando se tornar color neutro. Recomendo muito o canal dela. Vou citar aqui também o canal do Pedro Filho, um dos meus canais preferidos aí aqui do YouTube. E a pessoa que me ajudou bastante a resolver o Square One pela primeira vez. Vou citar aqui o canal do Adel Fonseca, o canal O Cubo. Sempre está trazendo aí vídeos de excelente qualidade aí, para você que está tentando aprender o método avançado. E como eu sou pouco egocêntrico aqui, eu vou colocar meu nome aqui também. Agora a gente vai para a próxima categoria aqui, que seria Speedcubers. Então são pessoas que pegam esses métodos e aplicam na prática para tentar chegar no menor tempo possível. Obviamente, essas pessoas aqui também são Speedcubers. E a maioria aqui dessas pessoas também são Speedcubers, né? Acho que com exceção de mim aqui. Mas é justamente aí que está o detalhe desse termo cubista. Por exemplo, a gente pode chamar o Bernal Rubik de cubista? Acho que todo mundo vai concordar que sim, né? Mas não necessariamente ele é um Speedcuber. Inclusive diz a lenda aí que ele resolve de forma bem lenta, né? Ele está mais focado então em criar os puzzles. Começando aqui a nossa lista, acho que o maior cubista de todo mundo, o Max Park. Detentor aí de vários recordes mundiais. Então se tem o estadunidense, vou citar aqui o australiano Felix Zendix. Antes do surgimento é do Max Park e esse daqui era o Pelé do Cubo Mágico. Vou citar a francesa também Juliette Sebastián. Uma cubista aí fantástica, detentora aí do CR europeu. Vou citar aqui também a Lívia Kleiner. Ela também é estadunidense e consegue resolver vários puzzles aí de forma muito rápida. Vou citar aqui gêmeos alemães Sebastián e Philippe Weier. Cara, se você não viu esse vídeo, você precisa ver dos dois resolvendo o cubo mágico com um milésimo de diferença. É um dos vídeos mais impressionantes aí que eu vi na minha vida. Foi no campeonato da Red Bull. E além de tudo, eles são gêmeos, cara. Vou deixar o link aí na descrição para você dar uma acompanhada também. Agora eu vou citar aqui o angolano Vivaldo Roque, que também resolve cubos aí de uma velocidade incrível. Inclusive eu acho que eu estou conseguindo baixar aí meus tempos também devido às dicas que ele dá. E eu vou citar três brasileiros. Já que a gente deu uma volta no mundo, eu vou citar aqui o Speedcuber Gustavo Galvani. Que me inspira bastante aí a correr atrás dos meus sonhos. Vou citar aqui também a Maria Speedcuber. Que eu acho que é a pessoa que tem os dedos mais rápidos aqui do Brasil. Deixa eu ver se vai caber aqui ou não. É, não vai dar para citar todo mundo porque vai faltar espaço. Então eu vou terminar aqui essa categoria com a Beatriz Hernandes. Que tem um canal muito bom aí sobre cubos e puzzles. Além de conseguir tempos incríveis. Bom, vou colocar aqui mais uma categoria que eu coloquei colecionador. Vou citar aqui meu parceiro Eliomar Costa. Do canal Eliomar Costa. Vou citar aqui meu parceiro Eliomar Costa. Que vira e mexe está trazendo novos unboxings aí de cubos para a coleção dele. Um cubista chamado J.R. Kilber. Que eu acho que tem a maior coleção de cubos mágicos do planeta Terra. Se não for a maior, é uma das maiores. Ó, vou citar aqui o canal Cube. Que é o maior canal de cubo mágico do mundo. E além de coleção de cubos e puzzles. Ele traz uns quebra-cabeças meio malucos lá. Feito de madeira, de vidro. É um canal muito louco. Vale a pena você dar uma conferida. Vou citar aqui o maior canal do Brasil. Canal Cubo Vício. Que deve ter uma das maiores coleções do Brasil de cubos e puzzles. E eu vou citar também um canal que eu tenho acompanhado bastante ultimamente aí. Que é o G.D. Puzzles. Por último, vou colocar aqui uma categoria chamada pesquisador cubista. Então seria uma categoria meio viajada aí. Uma pessoa que gosta de se informar sobre cubos. Está sempre pesquisando. Interado aí no mundo do cubo mágico. Vou citar um cubista aqui muito famoso. Conhecido aí por todos o mundo. Leonardo Marinho. Inclusive aqui é mais famoso que o próprio Erno Rubik. Como eu sou pouco egocêntrico, eu vou me colocar aqui. Henrique Marinho. Aqui é a coluna do Marinho. Um canal fantástico aí chamado Cubemaster. Que é um canal aí mais de curiosidade sobre o mundo do cubo mágico. Recomendo bastante que você vá lá dar uma olhada. O canal do Russo Bondarenko. Que tem a versão inglesa chamada Cubastic. Que sempre está trazendo curiosidades aí. E eu vou colocar aqui também o Dijoli Senen. Que eu citei o nome dele lá naquele vídeo que eu estava lendo. Alguns TCC sobre cubos mágicos aqui no Brasil. Ele fez um curso de licenciatura em Física. E o TCC dele ele fez meio que um experimento. Sobre ensinar o cubo mágico para metade de uma turma que ele dava aula. E aí vou deixar aqui na descrição também o link do trabalho acadêmico dele. Tem umas conclusões bem bacanas. Então é isso. Estou feliz que a minha lista aqui coube no enquadramento. Acho que eu estou precisando comprar uma câmera profissional aí. Com uma lente de olho de peixe da próxima vez. Para caber mais nomes. E agora eu vou perguntar aí para você. O que você acha dessa viajada que eu dei? Você realmente acha então que o termo cubista pode ser dividido? Existem outras categorias que eu não coloquei aqui né. Como aquela que eu citei o vendedor de puzzles. Ou talvez um delegado da WCA. Uma pessoa que organiza torneios. Ou você acha que não. Por acaso é tudo cubista. E aí essa divisão que eu fiz aqui é porque eu devo estar tomando muito dólar em Guaraná. Então coloca aí nos comentários o que você acha aí dessa viajada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.